Saudações a todos campeões, voltamos a mais um vídeo de rumores, desta vez para atualizar com os principais rumores de mercado. No Sporting, Gonzalo Plata, que está cedido ao Valladolid, está a dar cartas em Espanha e há já clubes interessados no extremo ligado aos Leões. Também pelo Futebol Clube do Porto, Renzo Saravia, parece que vai mesmo transferir-se em definitivo para o Inter. Estes são apenas dois dos processos que vamos abordar no vídeo de hoje, por isso já sabes, não podes perder, mas antes aconselho-te a subscreveres o canal, a deixares o like aqui no vídeo e já sabes, ativa as notificações para estares sempre a par dos vídeos mais recentes. Campeões, começamos mesmo por Alvalade onde Gonzalo Plata, cedido pelo Sporting ao Valladolid, está a fazer as delícias nos treinos da equipa espanhola e os seus golos e driblos têm sido filmados e colocados em várias redes sociais, o que tem levado a que os adeptos peçam a sua presença no 11. O jogador de 20 anos natural do Equador estreou-se na semana passada na derrota com o Girona por 1-0. Jogou 21 minutos e já há outros clubes espanhóis de olho nos seus serviços. Entre eles, Valência e Sevilha estão de perto com os seus scouts a procurar informações sobre o jogador. O Sporting contratou Magnus Gounsbeck, o central dinamarquês de 16 anos, que na época passada representou o Niborg, clube da sua cidade natal. O jovem defesa, filho de pai dinamarquês e mãe sul-coreana, assinou contrato profissional e vai reforçar a equipa sub-17 dos Leões, orientada pelo técnico José João. Pela invicta, dar conta de que Renzo Saravia poderá mesmo não regressar novamente ao Porto. Isto porque Emílio Papaleuzin, o vice-presidente do Internacional de Porto Alegre, afirmou que não descartam em absoluto que Saravia permaneça no grupo definitivamente. O Futebol Clube do Porto tentará sempre recuperar o investimento feito na sua contratação. O Sevilha, que foi também um dos clubes que demonstraram maior interesse em Tecatito no defesa das transferências que passou, e de acordo com o canal mexicano Telemundo, citado pelos espanhóis do El Desmarque, projeta nova investida pelo extremo do Porto para o mercado de inverno. A ideia do emblema andaluz passa então por antecipar-se a outros interessados, prevendo forte assédio até Tecatito no final da época, quando poderá tornar-se jogador livre. O Futebol Clube do Porto que prepara a renovação do contrato com Fábio Vieira e do outro lado da mesa, Jorge Mendes, já será o representante do jovem jogador. O médio que foi ontem confirmado como reforço da Gestifoot, depois de a ligação à MC Stryker de Marcelo Cipriano ter expirado a 31 de Agosto, e a conclusão deste dossiê permitirá assim um novo impulso no processo de renovação com os azuis e brancos. Os contactos informais efetuados no passado serviram então para aferir a vontade do Internacional Sub-21 português em continuar no clube do seu coração. A imprensa germânica continua a meter o nome de Luís Dias no radar do Bayern de Munique, isto numa lógica de sucessão a Kingsley Coman, ou o jogador francês que tarde em chegar a acordo para renovar o atual contrato, que finaliza já em 2023. De acordo com o TZ, os bávaros estão já no terreno a precaver-se para a eventualidade e a situação com o galês se arrastar, e já identificaram o colombiano dos dragões como o substituto ideal. O relato do portal alemão não dá mais nenhuma pista quanto ao interesse dos alemães, mas o artigo aponta para as três épocas que o colombiano ainda tem de contrato e um valor de negociação exigido pelo Porto na ordem dos 40 milhões de euros, algo que é visto pela mesma fonte como algo problemático. Vamos agora à luz, onde parecem haver boas notícias para Gabriel e para o Benfica. Além da aproximação entre as partes, ao ponto de o jogador poder receber luz verde para trabalhar com a equipa B do clube, há agora que considerar a possibilidade séria de deixar a luz, o que terminaria com a inatividade do futebolista e com a obrigação da SAD, em relação à folha salarial do médio brasileiro de 28 anos. Pelo Qatar, o interesse do Algarrafa é sério e concreto, e ainda vão a tempo de fechar contrato com o terceiro classificado campeonato do país, que vai receber o próximo campeonato do mundo, uma vez que as inscrições estarão abertas até ao final do mês. Também do lado do Benfica chegaram informações no sentido de Gabriel poder deixar a luz e o emblema do Qatar, tentar assim o empréstimo do jogador, devendo estar disponível para honrar a vontade do clube da luz, ou pelo menos parte dela. O Benfica gostaria de vender o passe, é bem sabido, o que não será possível, mas pelo menos um empréstimo com opção de compra deverá ser possível, ficando do Algarrafa, com obrigações sobre o pagamento do salário. O negócio a avançar deve representar cedência até junho. Vamos agora à Braga, onde a renovação de Galeno está concluída e o Clube Minhoto anunciou então na última quinta-feira a continuidade do extremo como guerreiro. O brasileiro renovou até 2026. Por outro lado, Fábio Martins está perto de deixar Braga, ao que apurou o Jornal da Bola. O médio ofensivo pode rumar ao Al-Oadá, o emblema dos Emirados Árabes Unidos, cujo mercado de transferências fecha no dia 28 do presente mês. Em cima da mesa está uma proposta que ronda os 3 milhões de euros. Douglas Tanque está mesmo na iminência de sair do Passos para jogar no Dubai. A transferência está bem encaminhada e deve ficar fechada nas próximas horas, devendo o jogador falhar já o próximo jogo contra a Bessade. O avançado de 27 anos já esteve perto de sair no início da temporada, mas as negociações nunca avançaram. Contudo, agora a saída é mesmo uma realidade, o que vai implicar um encaixe financeiro importante para as finanças dos castores. Passamos agora para a 2ª Liga, onde Afonso Figueiredo, jogador formado no Sporting, Belenenses e Braga, representou depois Boa Vista, Rennes, Levski de Sófia, Rio Ave, Desportivo das Aves e Mureirense, ao serviço dos Cónagos. Na temporada transata, participou em cantores de jogos na Liga, mas agora vai representar o Estrela da Amadora. O lateral esquerdo, então, agora de 28 anos, era um jogador livre e, como tal, pode ainda ser inscrito pelos tricolores. Já Rui Borges é o nome que se segue a costinha no comando do Nacional da Madeira. Portugueses no estrangeiro, dar ênfase a André Pinto, o defesa de 31 anos que representou, entre outros, Sporting e Braga, assinou contrato de um ano com os rumenos do Dinamo de Bucarestes, o central formado no Porto. Estava sem clube depois de ter deixado o Farense na final da última temporada. O autor do golo do Euro 2016, que nos tornou campeões da Europa, Éder assinou pelo Al-Raé da Arábia Saudita, o clube que oficializou a transferência na última quinta-feira. O jogador que já se encontra no país e já realizou também os exames médicos finais. O autor, então, do golo do Euro 2016, frente à França, que deu o título a Portugal, já passou pelo Suánsia, Locomotivo Moscouvo, Lille e Braga, começando agora uma nova aventura na sua carreira, num novo destino. Quem também vai seguir para a Pérsia é Rámes Rodrigues, que vai deixar o Everton após uma temporada em Inglaterra e prossegue a carreira no Catar ao serviço do Al-Raéan. O internacional colombiano ex-Futebol Clube do Porto foi na última quarta-feira oficializado pelo novo clube e a mudança foi também confirmada pelo Everton, que no seu site oficial deu conta de que a transferência foi feita por uma verba não revelada. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e, quanto a nós, vemos-nos no próximo episódio.